Hoje você vai saber, eu já tomei a minha decisão A gente tem que resolver, vou pôr um fim na nossa relação Apenas tente compreter, não me procure pois foi eu quem quis Tá na cara, dá pra perceber, a gente não era nada feliz Nossa história chegou ao final Se eu choro não vai mais me comover Sozinho às vezes não vai ser tão mal Vai ser melhor pra mim e pra você Pra mim tá resolvido Não quero mais saber do seu amor Quem sabe ser amigo Talvez assim aprenda a dar valor Te dei o meu abrigo E as chaves para abrir meu coração Você fez tudo errado Infelizmente não tem meu perdão É melhor entender o meu lado Pra mim já deu procuro E outro namorado Pra mim tá resolvido Não quero mais saber do seu amor Quem sabe ser amigo Quem sabe ser amigo Talvez assim aprenda a dar valor Te dei o meu amor Te dei o meu abrigo Se eu choro Se eu choro não vai mais me comover Se eu choro não vai mais me comover Sozinho às vezes não vai ser tão mal Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim e pra você Pra mim tá resolvido Não quero mais saber do seu amor Quem sabe ser amigo Talvez assim aprenda a dar valor Te dei o meu abrigo Te dei o meu abrigo E as chaves para abrir meu coração Você fez tudo errado Infelizmente não tem meu perdão É melhor entender o meu lado Pra mim já deu procuro E outro namorado Pra mim tá resolvido Não quero mais saber do seu amor Não quero mais saber do seu amor Quem sabe ser amigo Talvez assim aprenda a dar valor Te dei o meu abrigo E as chaves para abrir meu coração Você fez tudo errado Infelizmente não tem meu perdão É melhor entender o meu lado Pra mim já deu procuro E outro namorado Não quero mais saber do seu amor Não quero mais saber do seu amor